No resumo do capítulo da novela Tititi, do dia 22 de junho de 2021, você vai ver, Marcela pede perdão a Bruna. Luti confirma que o batom o fez beijar Camila. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários, com a palavra gostei. Novela Tititi, capítulo de terça-feira, 22 de junho de 2021. Giancarlo revela para Bruna que Paulinho é filho de Renato e Marcela confirma. Renato conta para a mãe, que Paulinho e seu neto, Luti é desprezado por Valkyria e desconfia que a culpa seja do batom. Ariklenes encontra Cecília fazendo tricô e se desespera. Marcela pede perdão a Bruna. Marcela avisa a Julinho que, Bruna já sabe de tudo. Giancarlo chega à casa de Estela e discute com Renato. Breno pede Rebeca em casamento. Clotilde descobre que Jaqueline refaz os croquis de Jacques e conclui que é por isso que ele não pode se afastar dela. Julinho entra em seu quarto e encontra Bruna com o quebra-cabeça montado. Bruna expulsa Julinho da mansão. Pedro encontra com Ângelo em um bar e resolve lhe propor um acordo para se aproximar de Gabriela. Felipe joga charme para Madu. Luti confirma que o batom o fez beijar Camille e Ariklenes se anima. Gustavo fecha negócio com os dois novos sócios da editora. Julinho vai embora da mansão. Breno simula um surto e assusta Rebeca. Adriano não aparece para fazer a entrevista de Jacques e Suzana decide ir em seu lugar. Thaisa leva Adriano para sua casa. Armandinho briga com Stepani. Ângelo arma um plano para Gabriela encontrar Pedro. Suzana se prepara para entrevistar Jacques quando Jaqueline surge. Edgar invade a mansão de Giancarlo. Edgar discute com Giancarlo. Jaqueline se revolta e diz a Suzana que Jacques é um impostor. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Luth sugere que Eric Llanes contrate um assistente para Victor Valentim não depender de Cecília. Pedro confessa para Gabriela que está apaixonado por ela e inventa que saiu de casa depois do insulto de seu pai a ela. Jaqueline rouba o carro de Jacques com sua nova coleção. Breno chega em casa com Rebeca e flagra Thaisa tentando seduzir Adriano. Jaqueline vai até uma favela e avisa que é amiga do chefe da comunidade, o Massa. Massa ordena que seus comparsas instalem Jaqueline em um flat. Rebeca se oferece para conversar com Thaisa. Ângelo conta para Amanda que Gabriela foi se encontrar com Pedro. Pedro leva Gabriela para o apartamento de um amigo. Jacques avisa a Thaisa que Jaqueline sumiu. Desiree vai dormir na casa da mãe. Eduardo acolhe Julinho em sua casa. Bruna não se conforma por ter sido enganada e despreza a Gustavo. Edgar propõe a Marcela que eles saiam do país com Paulinho. Jean-Carlo diz a Renato que está disposto a ajudá-lo a reconquistar Marcela. Gabriela acorda sozinha no apartamento e encontra um bilhete de Pedro. Pedro segue em casa e conta que passou a noite com Gabriela, e Valkyria fica chocada. Stella desabafa com Luísa sobre Renato. Desiree descobre o acordo que Jorgito tinha com Amanda. Valkyria procura Lutti para falar sobre Gabriela. Luísa descobre que Edgar planeja fugir para a Europa com Marcela e alerta Jean-Carlo. Amigas e amigos, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui.